Encontrei descanso em você Fui inteira e só pra você Eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me apreender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei o fim do que era agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me apreender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu sempre quis acreditar Eu sempre quis acreditar Que sempre acreditei que tudo volta Nem me perguntei como voltar Nem porquê Agora eu quero ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer de novo Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me reaprender E me reaprender de novo Quero não desmanchar Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você